Fala galera, mais uma ação aqui de Sexta Básica do Afro Reggae, aqui no Morro do Querozene. Quero agradecer a todos que fizeram parte disso, para que isso acontecesse hoje. Luciano Huck, Paulo Ferraz, Priscila Celeste, Anan Khan Tribe e todas as pessoas que somaram aqui nessa ação. A gente fica muito feliz e espera dar continuidade com essas ações de Sexta Básica. Estou aqui com o João Paulo, que é o meu coordenador de Segunda Chance, e ele vai também mandar um recado aí para vocês. Agradecendo a todos os moradores também, que foi da força-tarefa, para trazer as Sexta Básica aqui para cima do morro. E agradecer a todos os patrocinadores. Um abraço. Olá, boa tarde. Sou Leandro Rincon, presidente da Associação de Moradores do Zinco. Esse aqui é o Sidney Júnior, também representa associações de moradores complexos de São Carlos. Gostaria de agradecer o Afro Reggae pela doação da Sexta Básica para a comunidade do Querozene. Muito obrigado, Afro Reggae. Muito obrigado, Lívia. Obrigado, Lívia.